Oja, 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 puta rir Esse é o Dizante R.V. Caralho, só lança as bravas É o DJ Vinicius Oliveira, vida Não grita, grita, grita Será o ponto de baixo? Tá, tá É o Dizante R.V. É o Dizante R.V. Oja, 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 puta rir Oja, 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 puta rir É o DJ Vinicius Oliveira, vida Não grita, grita Tá Se inscreva no canal Se inscreva no canal